Olá, tudo bem? Então, dando sequência aos vídeos de orientações pós-operatórias, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do pós-operatório de vasectomia. Então, só me apresentando, meu nome é Bruno Vedovato, eu sou urologista. Então, vamos lá. A vasectomia, via de regra, ela é realizada mediante duas incisões, duas pequenas incisões, uma de cada lado do escroto. Então, o paciente sai com um curativo em cada uma delas. O ponto utilizado, geralmente, é um ponto absorvível, ou seja, um ponto que vai cair sozinho, não requer a retirada. A gente orienta um repouso relativo de 5 a 7 dias. Isso, é claro, vai depender muito de como é o perfil de trabalho do paciente. Aqueles que têm um trabalho que necessite um pouco mais de esforço físico, enfim, a gente orienta um repouso um pouco maior. Abstinência sexual também nesse prazo, principalmente até o primeiro retorno, para evitar hematoma, trauma local ali da cirurgia. É orientado, a partir do momento que o paciente recebe alta do hospital, ele ser mantido com suspensório escrotal, que é o que muitos chamam no popular de saqueira, que vai manter o escroto em uma posição um pouco mais elevada e vai diminuir um pouco o inchaço e o incômodo no pós-operatório. É de fundamental importância que, a partir do reinício da atividade sexual, o paciente mantenha algum método contraceptivo, porque ainda há possibilidade de gravidez. E, geralmente, o espermograma, que é o exame que vai confirmar o sucesso da cirurgia, ele é realizado em torno de 3 meses após o procedimento. Então, o uso desse método contraceptivo deve ser mantido até lá. Aí, então, é feito o espermograma, que vai confirmar a azospermia, ou seja, a ausência de espermatozoides no ejaculado. E aí, a partir de então, o paciente é liberado para ter relação, enfim, sem nenhum método contraceptivo. Nos primeiros dias de pós-operatório, o paciente fica com um pouco de sensibilidade ali no local, isso é natural. Pode haver um pouquinho de inchaço. Após a retirada do curativo, que também pode ser mantido por 24 a 48 horas, a gente orienta apenas a higiene local. E, por comodidade, pode-se também manter ali alguma gás, alguma coisa para não, para a região do curativo, a região da incisão, não ficar em contato direto com o suspensório escotal ou com a cueca. Tá certo? Então, havendo qualquer dúvida, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!